Eu vim aqui para casa feliz, uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro, isso aqui é resultado de oração, resultado de lágrimas, pastor eu preciso de lágrimas, pastor o médico disse que eu não consigo me aposentar, pastor, tudo enrolado, pastor, eu desafio você, vem à frente, só se você tiver fé, vem à frente para receber o teu milagre, pastor meu filho está no fundo do poço, noca, vem no lugar dele, vem no lugar do que você quiser, eu já vi meus pais em tantos milagres, é cedo aí meu irmão, que bom que você veio, Ah pastor, eu não vou envolver se tem minha cabeça aqui na cadeira, vai meu irmão, é obedecer o que você quer dizer, o hospital não vai na tua casa, você tem que sair na tua casa, é o hospital, o hospital está aqui, ele tem que hospital, aqui tem cicatrizante, aqui tem no caminho, aqui tem tudo que você quer dizer, sai daí e direita que você tem que ter de lágrimas.